Bom, o Brasil venceu, portanto, o Paraguai por 2x0 no sul-americano contra a equipe do Paraguai no Mundial Sub-20, com classificação para o Mundial Sub-20, esse sul-americano, o Brasil conseguiu vencer, portanto, ontem na Colômbia por 2x0. Essa importante partida que vale aí, portanto, mais uma oportunidade para a seleção brasileira se classificar a um mundial que acontecerá na Indonésia. Um jogo que foi complicado no início para o Brasil, mas que depois conseguiu trabalhar para a seleção brasileira, felizmente, o Brasil alcançou aí essa vitória de 2x0. Um jogo que no começo se mostrou muito complicado e a seleção teve paciência, teve cabeça para buscar o melhor resultado durante o jogo. Bom, os gols foram marcados para o Giovani e também o Ronald. Eles fizeram esses dois gols aí para a seleção brasileira nessa importante partida. O jogo foi marcado aí por uma marcação muito forte por parte da equipe do Paraguai e fazendo o Brasil errar muitos passos de bola, mas depois, com um pouco mais de entrosamento, a equipe foi tocando, foi conseguindo aí fazer, portanto, o jogo acontecer. Bom, o primeiro gol saiu aos 9 minutos da etapa inicial, depois o segundo gol saiu aos 36 minutos da etapa final e o Brasil, portanto, venceu ontem no El Campín, estádio na Colômbia. O Brasil volta a jogar na quinta-feira, às 10 da noite, para encarar a Colômbia, dona da casa, pela quarta rodada do hexagonal. O Paraguai, por sua vez, vai enfrentar o Uruguai no mesmo dia, só que mais cedo, às 7h30 da noite. Esse é o sub-20, como a gente disse, da classificação, portanto, aí para o Mundial que será realizado na Indonésia. A classificação até aqui tem o Brasil, na liderança, com 9 pontos, junto com o Uruguai. A diferença ali é saldo de gols, o Brasil tem 7 gols prós, o Uruguai tem 5. O segundo colocado é a Colômbia, com 6 pontos, o Paraguai é o quarto com 1 ponto, Venezuela com 1 ponto, é a quinta colocada e o Equador ainda não pontuou, é o sexto. Lembrando que a Argentina não passou para esse hexagonal. Por enquanto, o Brasil e o Uruguai já classificados para o Mundial Sub-20, a Copa do Mundo.